É uma ciência muito legal, galera. Toda criança, igual ele falou, começa gostando de dinossauro. Gosta de ser astronauta, quer ser astronauta, dinossauro. É isso que é, porque é um negócio muito maneiro. E aqui, nós estamos a 230. 230. E Ratanabá? Que está a 450. E aí? Milhões, né? E aí? O que tinha? Parece música do seu futuro, né? Ratanabá. É. A receptura é muito mais legal. Mas e aí o tal do Ratanabá, cara? É, o Ratanabá. A primeira coisa que eu falei para os caras... Eles são trilobitas, né? Mas sabe qual foi a primeira coisa que eu falei? Porque eu falei, cara, vocês escolheram 450 milhões de anos, que é justamente a primeira extinção em massa que teve. Do final do Ordovaciano. Quando esgotou tipo oxigênio na Terra. E aí, os caras me escolhem uma data para criar um negócio bem essa. Tivesse escolhido 230, pelo menos. Pelo menos tinha alguma coisa. Pelo menos tinha um dinossauro lá para o cara colocar, né? É uma loucura. O que você achou desse negócio de Catanabá? É aquela velha tentativa de fazer um grupo, né? Tentar encontrar uma fantasia em um mundo que não existe, né? Como você já tem um mundo que existe, que é muito mais fantástico, que você pode explorar, que você tem mais evidência, né? Então, você não precisa criar um universo paralelo dentro desse... Do nosso próprio mundo, né? Então, quando você fala que a civilização de Catanabá... Você está tentando criar uma origem, uma forma de origem do povo, né? De um povo, de uma... Era um povo diferente, cara. Era um povo alienígena. Mas é aquela tentativa... Não, eu sei. Eu sei o que você está falando. É um povo especial, né? É um povo... Isso. Então, o que faz aqueles descendentes ou aqueles pupilos desse povo também serem especiais, né? Então, essa vontade de tentar ser especial devido aos seus ancestrais cria toda uma vontade de mudar o mundo, né? Só que você muda o mundo com lendas. E o problema disso não é nem quando se mantém em lendas. É quando começa a ir para o mainstream, assim, né? Quando começa a... Porque é aquilo que o pessoal sempre fala, né? É muito mais fácil criar uma mentira do que desmentir essa mentira. Lógico. Pô, depois que você vir e falar... Cara, você vai ser massacrado. Ah, porque você está querendo enganar. Já enganar quem, cara? Pois é. É mais o... Não, e foi até legal. O Pirula e o Reinaldo até fizeram uma live lá, né? Porque o negócio de cidade perdida... Porque aí vai ser mais arqueologia, né? Mas cidade perdida na Amazônia tem um monte. Sim. Tem um monte. A gente já sabe hoje que a Amazônia foi um negócio antes da descoberta, entre milhares de aspas aí, pessoal, que tinha muitos habitantes ali na Amazônia, né? Tinha muitas urbanizações e tudo, né? Sim. Mas não era coisa de milhões de anos atrás, mesmo porque o ser humano, né? Pô, aliás, não existia nem esse vídeo. Era tudo, igual ele falou, as trilobitas, né? Que é aquele negócio que anda arrastando no fundo do mar, né? Uns caranguejinhos, né? É, uns negócios estranhos. Então, assim, cara, é uma loucura. Mas é um negócio que mexe, né? Porque aí o cara pega isso, aí o cara vai lembrar do Indiana Jones, né? A caveira de cristal, né? A caveira de cristal. Que ele vem pra cá, né? Os alienígenas também. Porque aí tem uma cidade que tem uma cidade escondida ali que tem muito ouro e a riqueza que vai resolver todo o problema. Aí mistura com a lenda do Eldorado. E aí vai tendo várias, né? Porque várias vão encaixando aí, né? Às vezes elas não encaixam, mas eles forçam pra encaixar porque dá mais credibilidade, dá mais pano pra manga, digamos assim, né? Pra você conseguir... Então, e aí você que trabalha com essa parte aí também de divulgação e de ceticismo e tal, como que o pessoal respondeu aí nos grupos que você tá e tal? O que o pessoal achou? Falaram alguma coisa? Como que foi? Esse Ratanabá aí, especificamente agora, nesse caso. O interessante é que a comunidade cética atualmente, digamos assim, no Brasil principalmente, ela deu, entre aspas, uma mudada do que era há 10, 15 anos atrás, né? Porque há 10, 15 anos atrás você tinha um ceticismo científico muito forte, né? Pelo menos dentro do Ordegrau, digamos assim, dentro de comunidade no Orkut, dentro de bolhas fechadas. Só que como hoje o Facebook em si, ele populariza e também tem uma polarização política muito grande, né? E esse Ratanabá, ele tava muito encrustado com política também, né? O que eu mais vi o pessoal criticando foi mais a questão política do que a questão... Ah, tá, entendi. Porque teve alguns deputados que colocaram no Twitter, né? Teve uma repercussão muito mais de ideológica do que de pseudociência, né? De conspirações. Entendi, entendi. Deu uma mistureba aí. Deu uma mistureba. Infelizmente, porque é um tema bem interessante pro ceticismo científico, né? Só que nós estamos numa época muito... Com os nervos à flor da pele, né? É, não. Tá uma época complicada, né? Uma época tá muito complicada mesmo. É, e aí o pessoal tenta ganhar em cima de qualquer coisa, né? Tenta ganhar alguma narrativa. É, e aí, mas aí deputado... Alguma narrativa. Mas aí também deputado, cara. Os caras, sabe o que os caras me fizeram no dia 24 de junho? O quê? Fizeram uma... Uma sessão em... Ouça essa, hein, pessoal. Lá, você aí, ó. Você aí que paga seu imposto todo dia. Sabe por que os caras usaram seu dinheiro? Pra no dia 24 de junho fazer uma sessão no Senado em homenagem à ufologia. Sabia disso? É. Porque eles comemoraram. Não sei de onde que eles tiraram essa data. Também tiraram do cotovelo, entendeu? 75 anos. Sei lá do quê, cara. Da ufologia brasileira. Sei lá. Mas fizeram isso lá e tudo. E o pessoal foi homenageado. E senador falou. Olha que doideira. Então esse é o nível da coisa. É complicado demais, né, cara? É muito complicado. Porque, tipo, esses caras aí, por mais ideologia que o cara tenha do lado A, B, C, D, tô nem aí, entendeu? Cara, o cara não pode entrar num negócio desse. Ou se ele entrar, que ele entre com um respaldo muito grande do que ele vai falar, né? Muito grande. Geralmente não tem. Não, não tem, né? E o cara, às vezes, ele é assim. Ah, cara, reposta isso aí que o cara tá mandando, entendeu? E o cara vai lá e reposta. Cara, ele quer a reputação dele. Porque, cara, já tá na base, tá de brincadeira, cara. 450 milhões de anos no meio da Amazônia. E aí depois os caras não têm nada. Depois você vai ver, na verdade, eles não têm nada. Sim. Absolutamente nada. Entendeu? E aí, como que tiram, então? Como que você sabe o que é essa idade? Como que você sabe o que é esse negócio? Pô, cara, aqui a gente acha um pedacinho do dinossauro, é um puta de um... Igual o El tava explicando. É um puta de um trabalho gigante, né, cara? Que faz, né? Sim. Às vezes, anos pra você chegar... Vários pesquisadores. Vários pesquisadores pra você chegar de que época que é. Mais ou menos de que época que é. Mais ou menos como que tava a Terra naquela época. É tudo cheio de ambiguidade. E vem um cara e te dá um negócio certo, cara. Só de ser muito certo, cara, já fica com o pé atrás, entendeu? Ainda porque na ciência não tem nada que é 100% certo, né? Nada. Você tem muita dúvida, né? E é isso, talvez, o grande problema, né? Às vezes, da má ciência, digamos assim. As pessoas, elas querem muito mais criarem pontos de exclamação, né? Digamos assim, criarem afirmações do que questões, né? Do que interrogações. E são as interrogações que movem o mundo. Sim, claro. São as interrogações que fazem a ciência andar, né? Porque... É o lado cético aí, né? Do que a gente tem, né? A ciência, ela é cética. O método científico, ela é cético, né? O ceticismo, ele... Ceticismo científico nada mais é do que o próprio método científico, né? Porque você questiona com uma metodologia. Você não questiona por questionar. Não é um questionamento de... Não, é o que eu falo, né? Se você vai começar uma pesquisa, você não pode torcer, né? A hipótese de pelúcia, né? Aquela famosa hipótese de pelúcia pessoal. Isso. Quer que seja isso. Quer que seja. Quer que dê aquilo e tal. E para você aí que está nos vendo, nos ouvindo, cara, saiba de uma coisa, viu? Muitas grandes descobertas vieram de coisas que deu muito errado. Sim. Entendeu? Muito errado. Mas o que o pesquisador, o cara que tem essa cabeça, esse mindset científico, entendeu? Ele não está nem aí, cara. Ele vai fazendo. Mesmo que aquilo que ele está fazendo comece a refutar a hipótese que ele criou, ele continua. Ele continua naquilo. Porque, às vezes, é de onde surge. E os exemplos que eu dou, por exemplo, é nada mais do que o Einstein, né, cara? O Einstein tem várias coisas dele que ele... Cara, isso aqui foi um grande erro da minha vida. Hoje pode ser o que resolve a energia escura, que é a constante cosmológica dele, entendeu? Então, não pode torcer. Quando você começa a torcer, aí começa a danar tudo, né? E não só torcer, como às vezes também, igual o próprio Einstein, né? Ele tinha muitas ideias que foram... Mas só que essas ideias que ele se mostrou ser errada não refuta... Não tem nada a ver com aquelas que se mostrou ser certa. Sim, sim. Então, as pessoas que muitas vezes querem ver a ciência como algum tipo de guru, digamos assim, né? Alguns cientistas renomados, eles são apenas pessoas, né? São apenas humanos que, às vezes, erram, às vezes, acertam. E a própria ciência vai mostrar isso, né? A própria ciência vai ter essa ferramenta para poder mostrar que ela estava errada ou que ela estava certa, né? Então, o Einstein, ele é um grande exemplo de várias coisas, né? Ele é um exemplo... Não, sim, com certeza. Ele é um exemplo quase... É um exemplo para qualquer pesquisador que queira, às vezes, se dedicar a uma própria... O Einstein só teve o quê? Dois? Dois ou três artigos publicados, né? É, foi coisa assim, né? Tipo, pouquíssimo, né? Mas só que foram os artigos, né? Só que foram as, aquilo que chacoalhou a nossa visão de mundo. Então, quando o cientista, né? Ele tem essa predisposição às perguntas, né? Ele ignora as pessoas, né? Ele acaba ignorando as pessoas. Então, os argumentos passam a ser mais importantes. As evidências passam a ser mais importantes, né? A lógica passa... Uma lógica científica, né? Passa a ser mais importante. Então, isso eu tenho, às vezes, notado que, pelo menos nos grupos de divulgação científica populares, não só sobre ceticismo, filosofia, mas sobre divulgação científica mesmo, às vezes está se perdendo, né? Às vezes se perde devido a uma... a uma má interpretação de como que a... As pessoas querem mais debater, digamos assim, né? Querem mais criar... Querem mais a treta, né? Querem mais a treta do que aprender, né? E a ciência, ela está para aprender. E você só vai aprender se você tiver... Se você se considerar errado, né? Exato. E aí volta para... É, aí as pessoas não querem, né? E volta para aquela exclamação, né? As pessoas querem exclamações, elas não querem interrogações, né? Então, tentar colocar que você está errado já é a primeira postura científica, né? É, tem que ter a cabeça aberta e tudo para você aprender. Sim. Tem que ser aquilo lá... Porque aí vai para um lado totalmente errado da ciência, o cara fica um negócio dogmático, né? Sim. E aí como que você faz? A gente luta justamente para não ter esses dogmas, né? Exato. E aí o pessoal da... Alguns da pseudociência acabam falando Ah, então você tem que ter a mente aberta, né? Então você tem que abrir a mente e a mente é até demais. Aí começa a ter algumas teorias meio malucas de aliens, né? Tipo, ah, você é uma mente muito fechada. Ah, você tem que se... Você tem que abrir mais a sua mente. Não, mas eu... Eu tenho a mente aberta, só que para as evidências que eu vou achar. Tanto que o pessoal me xinga muito porque eu falo que... Ah, você acha que existe... Cara, para mim não tem. Vida inteligente é outro lugar. Nossa, mas você é um cético também. Essa palavra é como se estivesse te xingando. Xingando até sua décima geração. Uma das coisas mais horríveis do mundo é usar essa palavra, cara. Hoje é isso aí. Eu falo, ainda bem que eu sou, cara. O dia que aparecer aqui, cara, eu ando de mão dada com ele. Mas enquanto não aparecer, você quer que eu fale o quê, né? É aquela... O próprio Carl Sagan, né? Ele tem várias... Ele tinha uma questão de vida inteligente muito forte e ele... Não, mas aí eu tenho um negócio com o Carl Sagan, cara. Ele não tinha um negócio de vida inteligente, não. Ele tinha um negócio de vida. Sim, sim. Vida. Que não era inteligente. Ele era agnóstico com relação à vida inteligente. Em vida no geral, né? É, porque a tese de doutorado do Carl Sagan foi vida nas nuvens de Vênus e Júpiter. Sim. Então, o lance dele era vida no universo. Só que o Sagan... Então, a galera que deu uma deturpada no negócio do Sagan. Entendeu? Porque o Sagan, ele fez isso. Depois, ele participou das missões Viking, que era pra procurar a vida em Marte. O equipamento que foi pra procurar a vida em Marte, o primeiro, quem fez foi o Sagan. Sim, sim. Ele que desenvolveu. Aí, depois, ele tinha... Como ele ia pra esse lado aí da vida e tal, não sei o quê, ele depois ajudou a fazer os discos da Void. Aí, sim, pra uma civilização inteligente. Mas, durante muito tempo, o negócio de vida dele foi mais vida microbiana, coisa assim. O negócio da vida inteligente, ele mesmo falou várias vezes. Cara, é muito pouco provável e tal, mas procurar não tem problema. É, tipo... Qual que é o... O que de mal pode acontecer, digamos assim? Exato. E ele se mostrava meio agnóstico com essa questão, justamente porque a ciência tem essa questão de... Pô, se você não tem uma evidência, então pra que você vai acreditar naquilo? Você espera... Pô, você não tem evidência de vida inteligente, você sequer tem evidência de vida, então pra que você vai acreditar? Espera, vamos pesquisar, vamos ver as opções. Então você fica naquela interrogação, aquela interrogação, aquela interrogação. Então essa interrogação que é muito importante.